Hoje a gente está cheio de novidades para vocês, porque a primeira matéria a gente vai direto para a sede da Kamikada em São Paulo. Olha só, a gente foi conhecer em primeira mão essa coleção deslumbrante, que vem com referências lindas, e a gente conversou com a pessoa responsável por montar essa coleção toda, que daqui a pouco vai estar nas duas lojas da Kamikada em Natal. Olha só! Olá! Hoje nós estamos aqui na sede da Kamikada em São Paulo, e eu vou conversar com a Magda, que é a gerente de estilo, porque quando a gente vê todas as coleções lindas, arrumadas assim na loja, a gente não sabe o que tem por trás, e é isso que a gente gosta de mostrar quando chega assim na fonte, né? E hoje a gente está aqui com uma amostra do que é a coleção de verão, que daqui a pouco chega a Natal, nas duas lojas da Kamikada. Obrigada por receber a gente! Obrigada a vocês! Conta um pouquinho do conceito dessa nova temporada, o que vocês trazem para a gente, o frescor dessa coleção, que tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o nosso clima. É, a gente traz seis coleções agora para o verão, né, que começam a chegar às lojas a partir de agosto e setembro. Então, a gente traz aí um refresh, né, para a coleção de verão, coleções mais frescas, né, que traz esse clima mesmo do verão. Não só a coisa mais clara, mas a gente traz algumas tendências bem fortes aí para esse verão 2017, 2018. Essa coleção aqui, ela se chama Del Rey, e ela é inspirada na costa europeia, ali num hotel que fica na Espanha, que chama Del Rey, e que é um lugar lindo, super fresco, né, e a gente se inspirou nessa cor do mar, no azul, né, nesses tons mais frescos e mais clarinhos. Nós trabalhamos baseados em lifestyles, né, estilos de vida. Então, a gente desenhou seis estilos de vida diferentes, né, são como se fossem grandes tendências, e dentro dessas tendências a gente tem as tendências menores, né. Então, nada mais é do que a gente desenhou alguns perfis que a gente veio detectando ao longo do tempo, perfis de clientes, né, que gostam da kamikado. Então, a gente procura sempre atender a todos esses perfis em todos os sentidos, né, especialmente em relação ao produto. Então, todas as coleções são baseadas em todos esses lifestyles. Tem alguma peça que te chama mais atenção? Tem alguma coleção que diga, não, essa daqui é a minha favorita? Olha, eu sou meio suspeita para dizer, né, mas eu acho que a coleção que... As duas que mais me encantam. A Del Rey, que ela traz mesmo esse... Essa vibração. É, essa alegria do verão, essa coisa mais clara, mais fresca, né, que, ai, o verão chegou. Chegou. E a Havana, que também é uma coleção inspirada nesse mundo latino, mais caribenho, abertura de Cuba que influenciou muito, né, na moda e em tudo que a gente vê por aí. Então, ela é bem colorida, ela é bem alegre e eu acho que o pessoal do Nordeste vai adorar. Mas eu percebo que nesse projeto de expansão de vocês, toda hora eu vejo uma loja nova sendo inaugurada no Nordeste, eu vejo que a Kamiká está chegando com muita força e com muito estilo, né, gente? Ai, está sendo uma delícia. A gente ama as duas lojas de Natal, a gente está sempre por lá gravando. Mas para finalizar a nossa entrevista, é interessante a gente perceber que existe toda uma pesquisa, vocês vão para as maiores feiras de artigos de decoração do mundo e muitos fornecedores, acho que a maioria de fora é isso? Exatamente. E quando isso chega na loja em Natal? A partir de agosto, nós temos dois lançamentos, né, o primeiro em agosto, dia 1º de agosto e depois dia 1º de setembro. Nossa, que bom, a gente fica nessa expectativa. Obrigada pela entrevista e vai visitar a gente em Natal. Com certeza.